Fala galera, Daniel na área com mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no último vídeo aí, eu terminei o capítulo 1, então hoje vamos continuar então com o nosso capítulo 2, o jogo 10-Gone. Bora lá pra gente seguir com nossos objetivos aqui. Vamos descer a escada, né? Saindo da zona de missão, não é isso que a gente quer. Vamos pegar alguma coisinha que tem uma caixa aqui de munição. Beleza. Temos que mexer aqui no armário, né? Tem uma arma aqui, já estamos equipados com ela. Tem uma outra aqui, vamos equipar também. A besta, né? Tem um troféu também relacionado a essa arma aqui. Arma besta, né? Então é uma arma que parece bem bacana mesmo. Vamos ver como é que a gente faz pra trocar ela aqui. Não é aqui. Aqui pro lado é o curativo. Então vamos seguir e instalar o nosso objetivo, né? É aqui, ó. Deixa eu ver aqui mesmo. Aqui é a faca. Aqui é a besta, ó. Pra gente poder equipar com ela, ó. Deixa eu ver como é que faz pra trocar de arma. Não, não é aqui. Beleza. Ah, aqui, ó. Beleza. Então, pegamos a besta. Deixa eu pegar aqui a nossa, ó. Miro e desvio. Beleza. Dados de besta. Vamos pegar aqui a nossa pistolinha, né? Aqui, ó. Vamos seguir com ela. Vamos seguir o nosso objetivo até aquele ponto amarelo lá, ó. Já tinha aberto aqui antecipadamente o portão, né? Anteriormente tinha aberto ele aqui. Só falta... Deixa eu ver se tá fechado dessa vez. Eu não sei onde é que é. Eu tô meio perdido. Deixa eu ver onde é que é. Bom, acho que é aqui. Deixa eu ver. Acho que é aqui mesmo. Isso. Vamos pegar a nossa moto aqui. Bom, pessoal. Tem que... Eu acho que eu tinha alguns... Tem um negócio aqui. Tem que fazer nela aqui, ó. Combustível? Deixa eu ver se tem um galão de combustível aqui. Eu tinha algumas peças aqui também. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem aqui. Tem um... Tem que fazer alguma coisa com isso. Eu tinha algumas engrenagens aqui pra eu poder colocar na minha moto. Não sei se é isso, se é o galão de gasolina. Tinha um galão de gasolina por aqui. Ah, ele aqui, ó. Ó, tinha um galão aqui. Tem esse galão aqui. Vamos lá colocar na nossa moto. Deixa eu ver. Aqui tá cheio. Caraca, mano. A gente ficava perdido aqui. Espaço pequeno desse já tá perdido. Achei aqui, ó. Bicho marinho. O que que tá faltando aqui? Símbolo o que? Isso aí é chave? Eu não tô entendendo, não. Vou soltar esse galão aqui. Tá faltando a chave da moto. Não, aqui não tá objetivo. Cadê? Será que tá ali em cima? Pessoal, vocês que já estão chegando aqui agora, peço que deixe o like aí. Tá, você que chegou aqui agora e não conhece nosso canal, né? Deixa o like aí. Comente, compartilhe o que vocês estão achando aí dos nossos vídeos. Isso aqui é muito importante pra gente poder continuar motivado, né? A fazer os nossos vídeos. Bom, não tô achando aqui. Não sei se é a chave aquilo lá. Não tem nada pra gente pegar aqui, ó. Não estou entendendo. Aqui não dá pra pular. Tá faltando alguma coisa. Só que a gente tem que ir a pé? Não é possível. Olha lá. Criar dardos. É possível criar dardos de bestas. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem uns negócios aqui, ó. Esse é cedro? Parece esse mesmo. Pista de sobrevivência. E agora? O que eu tenho que fazer? É, pessoal. Não sei o que é isso aqui não, viu? Rapaz, o que que tá acontecendo, hein? Mas lá não posso ser a pé. Sabe que é a pé que eu tenho que ir lá mesmo, não, hein? Mas que saco. Buzzer tá acordado? Doze aqui. O que foi? Se que isso aqui é a dor. Eu acabei de ver alguém andando na sortina perto do esconderijo. Mas é saco. O que ele tá fazendo? Parece que eu tenho que ir a pé mesmo, hein? Engraçado, é a moto. Se você quer, eu vou seguir o cara. Ver se tem mais gente andando com ele. Desliga. Ah, acho que não tem jeito, ó. Tem outra florzinha aqui. Vamos pegar. Pô, mano. Espera aí, mano. Ué. A energia é esgotada. O cara tá correndo pra caramba, velho. Oxe. Ah lá, ó. Limpe o acampamento dos saqueadores. Tá. Será que eu tenho aquilo lá? Como é que é? Marcação furtiva. Outerno em binóculos com... Ah, tá. Pressione R2. Para marcar inimigos. Marcar os inimigos. Facilita seguir seus movimentos. Beleza. Então deixa eu esconder na árvore aqui. Ah, mas... Zoom. Beleza. Marquei um, marquei outro. Tem mais? Acho que não, né? Deixa eu apagar a lanterna. Tá, mas e aí? Vou lá ou não vou? Será que eu tenho que dar a volta aqui? Não sei qual que é o objetivo disso aqui. Tá, e aí? Vou ficar aqui na moita. E aí? Tem outro lá, ó. Mas e aí? Não tô entendendo, não é? Que ele lá tá de costa. Beleza. Esse aqui em cima tá mais fácil de pegar, ó. Vou dar a volta por cima pra ver se eu consigo pegar ele. Ó. Tem que agir rápido pelo visto aqui, ó. Tem que passar por cima rapidinho. E pegar ele aqui por trás, ó. O que foi? Ó. Isso mesmo. Beleza. Pegar o outro ali. Isso. Deve ser fim. Peguei algumas coisinhas pra ele ver. Olha lá, ó. Troca rápido de arma. Troca... Troca triângulo para trocar rapidamente para a arma primária. Beleza. Aí. Silenciador aí, mano. Ó. Tem mais alguém aqui? Não, acho que... Não, não. Tenho ali, ó. Tem uma garrafa aqui com... Com cura. Aí, ó. Produto de cura. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vê se dá pra criar alguma coisa. Pra facilitar pra gente. Acho que não, né? Não dá pra criar aqui, ó. Arma. Deixa eu ver. Não, pedra não. Faca. Ah, tem um coquetel ambulatório aqui. Dá pra criar, ó. Beleza. Pegar a minha arma silenciosa. Oxe. É, tem que ser bem rápido mesmo, né? Olha lá. Puta merda! Que droga, hein? E vira aqui, pô. Ah, o que não sobrou aqui? Tem um monte aqui. E aí, minha rua daí, ué. Põe aqui, velho. Volte até sua moto. Vou ter que voltar. Deixa eu recorrer. Colhei umas coisinhas aqui, ó. Munição. Muito bom, hein? Booser, achei o acampamento. Deixa eu ver esse daqui. Ó. Era o que a gente tava conversando. Tá na hora de pensar em ir pro norte. Ativo e tampo, tampo, tampo. Vamos dar um jeito no seu braço. Depois pensamos em pegar a estrada. Eu vou buscar minha moto. Desligo. Ah, tem um porrete aqui, ó. Beleza, deixa eu já pegar. Ó. Vou ter que guardar alguma arma. Porque tem muita arma comigo aqui, ó. Eu acho que tem a besta, né? Deixa eu ver aqui. Pra você ver, tem a besta. Isso mesmo. Tinha um corpo aqui? Acho que tem dois, né? Vou ficar com isso. Beleza, o máximo já foi, ó. Tem como criar alguma coisa aqui? Rapaz, acho que tem como pegar o Cocteau Molotov, né? Olha, olha as costas dele, é. Besta, rifle, porrete, pistola. Esse é o Rambo mesmo, hein? Olha as costas dele, é. Tudo carregado. Vamos seguir em frente aqui, ó. Tem alguns frenéticos lá, ó. Ó. Caramba, hein, mano. Não é possível que eu tenha que passar por eles. Não tô acreditando. Olha lá, tem outro. Ah, filha médicos do caralho. Tem momentos aqui que tem muito, muito inimigo. Olha lá, eles tão vindo pro meu lado. Olha lá, ó. Tem outro ali. É, tão vindo pra cá, ó. Olha lá, ó. Tá cheio também. Caramba, hein. E agora? Olha lá. Tá cheio também. Tão vindo aqui, ó. Tão vindo tudo pra cima de mim, olha lá. Hum. Problema é se atravessar no meio desse povo todo aí. Tem que ir, né? Vamos lá, vou tentar devagarzinho aqui pra ver se eu consigo. Eles tão me vigiando aqui já, ó. Ali, ó. É, rapaz, tá fácil, não. Como é que eu vou fazer pra atravessar no meio desse povo tudo aqui? Hum, hum. É, rapaz, tá fácil. Ai, cara, é de chuva. Se não são os ferenéticos, é essa merda de chuva. Por quê? Tá sempre chovendo. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Devo estar chegando perto. Tem mais inimigos aqui, não? Ah, lá em cima, lá. Esse que eu tenho, ó. Ó. Cadê? Mais? Tem mais? Não, acho que não, né? Ah, não tem. Eu vim ali. Cadê? Cadê? Tava por ali, ó. Olha lá. Aí, lá. Sabia que eu tinha visto. Vamos seguir por cima aqui, ó. Aqui. Pô, velho, é pertinho de mim. Esconde, pô. Ah, tenho que chegar mais perto. Vamos, gatinha. Onde é que você tá? Ó, olha lá, ó. Lá na frente, vê se tem mais. Acho que não, né? Bom, aparentemente não, né? Vamos seguir aqui. Beleza. E aí? Vou botar na frente. Então. Não tem nada aqui, pô. Tá vazio, mano. Minha moto sumiu. Cadê a moto? Pô, pegaram a moto. Tô bravo, revoltado. Olha lá, ó. Tem um inimigo aí, ó. Porra, sigo o homem de Copeland. Vagabunz na montanha. E aí? E aí? Munição aqui, mano. Vou pegar um cara de munição aqui. E aí? Vou pegar, ó. Roubando a polícia, hein, mano. Vamos roubar a polícia. Ó, tá cheio. Vamos seguir em frente aqui. Foz não, pô. O cara me joga pra... É sacanagem, pô. Desligo. Aqui. Não, ué. Achei de frenesco aqui. E aí? Como é que eu faço? O cara fala, me segue. Me segue, me segue pro inimigo. Me segue pro inimigo, cara. Pra cima do inimigo. Aí, ó. Aí não dá, cara. Assim não dá. Aí tem mais um. Tem que ir marcando e ir fugindo deles. Vai ter que ser. Aqui, ó. O cara ali não sai da moita, pô. Bicho. Olha lá. Vou chamar a cadeia, cara. Vou chamar o quê, pô? Aqui. Ó, ó. Viu um atrás de mim aqui também. Que mala, hein, sô. Que mala. Aí, pega esse, pô. Mete a faca na cabeça dele. Mais recompensas. Aqui é o seguinte, galera. Só na moita. Só na moita. Correr desses caras aqui não dá, não. Mas não dá mesmo. Tem mais? Ali, ó. Tem outro ali, ó. Ó. O cara tá vazando lá, pô. Olha, ele tá fugindo, largando pra trás. O que é isso aqui? Abrigo, é? E aí, chegamos. Algum filho da puta roubou minha moto. Não sei nada sobre isso. Você precisa falar com o Mene. E aí? Ok. É, é pra lá que eu vou. Os acampamentos aí que a gente vai ter que ir. Ganhar confiança do povo. Encontre Mene. Mene. Pô, Mene. Me ajuda aí. Esses aqui são os acampamentos que a gente vai ter que ganhar confiança. Me parece que de três deles. Acho que é isso mesmo. São três acampamentos aí que a gente vai ter que ganhar confiança dos aliados, né? Aliados. É, vida de acampamento. Eu li num livro. Zen e a arte de consertar motos. Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época. Saquei. Eu tinha uma oficina em Farwell. Fiz todos os mecânicos lerem. Ser um mecânico exige paz de espírito. Dizia lá. Tente trabalhar de estômago vazio. Ajuda muito. Mene, tô procurando uma moto. Ah, é? Peraí, peraí. Você não vai querer essa aí. Por que não? Essa aí desceu do caminhão. Digo, algum mané largou ela na merda. Toda enferrujada. Tá bem rodada também. O idiota que rodou não sabia nada sobre motos. É mesmo? É, isso mesmo. Essa aí tá destruída. Tipo... A gente desmanchou ela. Não tinha nem bomba de combustível. Podíamos usar isso. Ah, cara. Bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok. Tipo essa, Mayma? Ok, ok, cara. Ok, ok, cara. Quando eu disse idiota, eu tava falando dos idiotas que trouxeram a moto pra cá. Eles não amarraram direito. E ela ficou batendo lá atrás e... Depois... Dick, vamos conversar. Bom... Acompanhe Copland. Mercador. Cozinheiro. Isso é bom, hein? Comidinha. Comida aí, mano? Comida? Ó, comida, hein? Tem um bife pra nós aí? Pô, velho. Ah, tem um... Deixa eu ver se tem um bife aqui. Tem nada? Eu tenho que gastar com esse cara aqui. Não, espera aí, ui. Cadê? Cadê? Cadê o outro? Copland. Copland. O cara fugiu, pô. O lago não tá aguentando. O lago ente com a neve derretida. Não sobrou ninguém pra reabastecer os peixes. Uma hora ou outra vai acabar. Igual todo o resto. Eu vim a caçar por aqui com o meu velho. E aí, bro? Bom, mano. E aí? Beleza? Tinha inverno, se a carne era tanta... Eu sei. Tamo olhando muito aí? Eu não sabia que isso era legal. Atrair sermos naquela época. Meu velho só tinha uma ali. A Constituição dos Estados Unidos. Ah, se ele pudesse ver a gente agora. América. A terra da liberdade. Isso é verdade. Pessoal, novamente já peço a vocês que curtam, hein? Comente, compartilhe o que vocês estão achando aí do nosso canal, dos nossos vídeos. O apoio de vocês é muito importante aí pra que a gente continue a produzir os conteúdos. Então curta, compartilhe, comente. E principalmente você que chegou aí agora e não conhece o nosso canal, não conhece o nosso trabalho aqui, já peço que se inscreva nele. Sua ajuda é muito importante pra que a gente, então, continue a produzir os nossos vídeos. Beleza? Esquece não, hein? Chegou aí agora, já meta o dedo no like aí. Botão de inscrever-se também. A cara dele tá toda rasgada, bicho. Olha. Pô. Deu sorte, hein? Ter sobrevivido. Nunca encoste nem. Espera aí. O Leon usava um chapéu assim, não? Olha, Cope, eu juro por Deus. Não. Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim. Cope. Merda. Ok. Eu já tô aqui, o que tá rolando? Agora sim, gostei. Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas. Estão morando na torre de rádio ao oeste da montanha O'Leary. É na tua área? Não é, não, mas eu cuido deles. É claro que cuida. Excelente. Volte até Manny. Manny. Vai comprar alguma coisa lá no Manny? O que tem aqui? Deixa eu ver aqui, mano. Tem uma carta. Provavelmente colecionável. Também tem alguma coisa. Não tem mais nada não, né? Então vamos lá pro Manny. Manny. Ó. Tem um negócio aqui, cara. E aí, bro? Recompensas. Olha. Ô, meu motinho. Arrumaram minha moto aí, ó. E aí, cara? Arrumaram minha moto, hein? Esse é o cara, hein, mano? Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, Manny. Eu sei, eu sei. Eu vou te compensar, eu juro. Eu vou te montar uma nova. Você chama essa merda de moto? Eu sei. Não é? Olha, eu vou ficar de olho. Procurar peças. Eu vou te ajudar. Eu juro. Ok, e como fica meu tanque de combustível, Manny? Sabe? Aquele que a minha falecida esposa me deu, você também vai arranjar? Nossa, Dick, foi mal. O cara some da minha frente. O que você quer? Missão concluída. Vagabundos na Montana. 4.000 XP. 4.750 XP. Beleza. Muito bom, hein? Acampamento do Copland. 1.000 de confiança. 1.000 de 5.000. Muito bom. Lembrando que a gente tem que conseguir 3 confianças completas aí nos acampamentos, né? Uma só te garantirá um troféu. E 3 garantirá um outro troféu, se não me engano, de prata. Se você conquistar a confiança de apenas um acampamento, você vai ganhar apenas um troféu de bronze. Nos 3 acampamentos, um troféu de prata. Beleza? Tem esse detalhe aí. Parece que aqui, olha lá. 1.000 de confiança. A gente tem que conseguir mais 5.000. Ok? Equipado para rodar a motinha para a gente. Beleza. Stories. O que é stories? Beleza. A gente vai voltar aqui. Ok. A gente vai ter o ponto de controle da Nero. Lá para cima. Ponto de controle. Novo ponto de habilidade. Beleza. A mecânica. Tem que gastar dinheiro com a mecânica. O que a gente tem que colocar na nossa moto aí? 100% de gasolina. A gente tem que colocar algumas engrenagens, né? Na moto. Aí eu não sei se é aqui que coloca não. Para outro troféu também. Deixa eu ver aqui. Mecânicos do acampamento. Abasteça com a sete. Personalize. E melhora as peças da moto nos mecânicos dos acampamentos. Beleza. Procurando algo. Então aqui, ó. Desempenho, visual, pintura. Eu vou em desempenho que eu acho que tem... A gente tem que gastar 20.000. Em pelo menos o acampamento. São 20.000 dinheiros, né? Créditos. Eu vou dizer aqui créditos. Eu vou melhorar aqui o desempenho. Que eu acho que tem algumas peças. Para mim poder gastar. Ou então dinheiro. Eu não sei quanto dinheiro que eu tenho. 1.000 de 5.000. Eu não sei se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Motor. Ah, motor é importante, hein? Aqui eu não tenho equipada. Olha lá. 1.200. Eu não sei quanto que eu tenho de dinheiro. Só 100. Só tem 100 de crédito? Pô, é isso mesmo? Não é possível. É, mas é isso mesmo. É 100 de crédito que eu tenho. Não, não vai dar para comprar nada não, hein? Pneu. Nada. Visual. Farol, roda. E se você ficar parado aí... Tem nada de 100 crédito aí não. Pô, mano. Mais nada. Tem que juntar mais dinheiro, hein? Tem que juntar mais dinheiro. Pessoal, é o seguinte. Eu vou ficando por aqui neste vídeo. Porque senão ele vai ficar muito longo e muito cansativo aí, ok? Eu vou... Eu vou pegar minha moto aqui. Vou seguir para o outro caminho. Mas eu vou dar uma parada no vídeo aqui. E no próximo eu faço um outro vídeo aí. Para dar segmento a partir daqui do mecânico. Desse acampamento, ok? Lembrando aí que você que chegou aqui agora. Curta, comente, compartilhe. Principalmente se inscreva no nosso canal. Seu apoio é muito importante para que a gente continue a produzir os nossos conteúdos. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu e... Fui! E aí... Fui! 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 O que é isso?